RedeTV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário revela que houve uma redução do número de assaltos a ônibus em Natal desde agosto. É o Sintro teme que resultados positivos façam com que a polícia diminua as ações de combate a esse tipo de crime. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário no Estado, na Sagnan Batista, comemora a redução no número de assaltos a ônibus em Natal. Olha, realmente não podemos negar que com a presença da polícia na rua e o trabalho de investigação da polícia civil com aquela parceria que foi construída no mês de setembro, houve realmente uma redução. Empresas que tinham média de 50 assaltos foram três assaltos esse mês. Então houve essa redução, mas nós não podemos relaxar, porque houve um assalto essa semana, tentativa de assalto com um tiro dentro do ônibus, que demonstra que o bandido ainda está armado. De acordo com dados do próprio sindicato, foram registrados de janeiro a julho deste ano, 491 assaltos a ônibus aqui na capital. Uma média de 70 por mês. Em agosto houve uma redução. Esse número caiu para 53 roubos em Natal. E agora, em setembro, o número deve continuar diminuindo, porque do início do mês até agora foram apenas 24 delitos. Apesar da redução, o sindicato espera que a polícia não relaxe e continue o trabalho que tem dado resultados. Ele cobra, inclusive, a criação de uma delegacia especializada para registrar e investigar os crimes cometidos no transporte público. Porque houve uma sinalização do secretário que poderia haver esse estudo, uma possibilidade de estudo para essa delegacia. Então nós vamos continuar cobrando, porque essa delegacia seria mais rápida a questão da investigação e, consequentemente, mais rápida a prisão desses bandidos que fazem assalto a ônibus, a táxi, a trens, o sistema de transporte alternativo, o sistema de transporte público e passageiro como um todo. Não só o ônibus, mas direcionado à sociedade que anda de ônibus. Pelo menos uma boa notícia aí, a redução de assaltos dentro de ônibus, né? É verdade, mas é bom o pessoal não sonhar com essa história de uma delegacia específica. Afinal de contas, para cada tipo de crime nós iríamos criar uma delegacia. O que precisa, na verdade, não é a criação de mais uma delegacia, é que as que existem funcionam.